O pior, quem vai dizer, é o Tiago Mello. Ele está ao vivo e vai falar com a gente a respeito da peculiaridade desse rapaz acusado de ser o responsável pela pichação. Eu não acreditei no começo. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Acreditei porque foi o Tiago que disse. Mas se fosse outra pessoa falando, eu não acreditava. Tiago Mello, o rapaz estava pichando a escola, foi preso em flagrante. Mas diga para o galego, diga para o telespectador do Jornal do Piauí, qual era a profissão do pichador. É, João Elson, a gente diz com profunda tristeza por se tratar de um servidor público. Ele é agente municipal de trânsito e está na Superintendência Municipal de Trânsito nos quadros da Prefeitura de Teresina desde o ano de 2005. O nome desse agente é Bruno Anderson Chaves Guedes. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes nessa madrugada, juntamente com outra pessoa, porque estava pichando o muro do Liceu Piauiense na rua Benjamim Constant, ali no centro de Teresina. Teria alegado lá para os policiais de que estava de férias, dando a entender que, por esse fato, poderia fazer o que fez. Ele foi autuado, houve um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e depois foi liberado para responder em liberdade. Nós entramos em contato com a direção da S-Trans, que, através da assessoria de comunicação, nos informou que o superintendente determinou ao coronel Jaime Oliveira, que é diretor de operações da S-Trans, que envie um ofício à Central de Flagrantes, requerendo uma cópia do procedimento que foi feito contra o agente de trânsito. Isso vai ser feito na próxima segunda-feira, e, a partir do que for constatado nessa documentação, a S-Trans promete promover as providências cabíveis em relação a ele. Vale ressaltar que, de acordo com a assessoria de comunicação, os próprios colegas agentes estão revoltados com a situação e exigem uma punição ao colega que fez isso. Bom, vamos tratar agora de um outro caso, uma prisão que aconteceu hoje pela manhã, lá no Jacinto Andrade, região da Santa Maria da Codipe. Um fugitivo, um foragido, da colônia agrícola Major César Oliveira, foi capturado por policiais do 13º BPM, equipe composta pelo Tenente Elivaldo, Tenente Rambos, Cabo Claudionor e o Soldado Costa. O Hélio Eduardo Rodrigues dos Santos tem 31 anos, era foragido, como eu já disse, do sistema prisional, responde por dois homicídios e, de acordo com a polícia militar, com o Tenente Elivaldo, também é responsável por arrastões e assaltos na região da Santa Maria da Codipe. O detalhe dessas fotos aí, essas fotos estavam no celular portado pelo Hélio. A polícia descobriu que, nessas fotos em que aparecem pessoas portando armas longas e armas curtas, há um outro procurado pela polícia, que é conhecido como piu-piu. Os policiais agora realizam diligências no intuito de capturá-lo. O piu-piu, portanto, de acordo com o que a polícia constatou, seria companheiro de crime do Hélio Eduardo Rodrigues dos Santos, que agora vai ser recolhido novamente ao sistema prisional. E, já na zona sul de Teresina, a delegacia de homicídios deu cumprimento, nessa manhã, a um mandado de prisão contra Fernando Carvalho do Nascimento, conhecido como Japão. De acordo com a polícia civil, ele é investigado em, pelo menos, quatro homicídios ocorridos na região sul de Teresina. Seria parceiro de um outro elemento perigoso, conhecido como birubiro. O Japão também teria mandados de prisão por roubo, pedidos pelo 4º Distrito Policial, que fica situado no bairro Parque Piauí. Esse também deve acertar as contas com a justiça agora. João Elson. É, cheio de gente para acertar as contas com a justiça, né? Se bem que, no caso da pichação, Tiago, termos circunstanciados, quase sempre não dá em nada. Quase sempre. É o que eu vejo. Não sei. Vamos acompanhar esse caso. Obrigado, Tiago, pela informação. Obrigado, Tiago.